O verniz está entre Rita Pereira e Jéssica Ataíde. As duas atrizes zangaram-se durante o programa Dança com as Estrelas, PDI, em que Rita era apresentadora e Jéssica concorrente e desde aí que o mal-estar é visível. Os motivos de zanga não são conhecidos, mas certo é que as duas mal se falam. A amizade entre as duas levou muitas vezes a que andas fizessem declarações de amor públicas uma à outra, tornaram-se as melhores amigas, pelo menos era o que davam a entender nas redes sociais, foram de férias juntas para as Maurícias, com Kelly Bailey, partilharam dezenas de fotos lado a lado, jantavam. E de um momento para o outro, tudo mudou. Jéssica não foi ao aniversário de Rita Pereira, 13 de março, nem lhe deu os parabéns nas redes sociais como era de costume e como muitas figuras públicas deram. Jéssica nunca felicitou Rita por ter sido mãe, nem fala do assunto como seria habitual entre amigas, nem conhece-la ou. O mesmo acontece ao contrário, Rita não fala de Jéssica nem da gravidez da atriz. Recorde-se que Jéssica não foi convidada para a gala final de dança com as estrelas, que todos os ex-concorrentes da edição estiveram presentes. Jéssica teve um baby show este fim de semana, mas mais uma vez Rita não esteve presente. A festa foi organizada por Inês Castelo Branco, mas sabe a Maria que Rita não estava na lista. Em um baby show de Jéssica até estiveram presentes várias figuras públicas amigas da atriz. É o caso de Inês Castelo Branco, a organizadora do evento, Filipe Vargas, Joana Ribeiro, Paula Lobo Antunes, Júlia Palha, Rita Ferro Rodrigues e Luís Boares. O nascimento de Oliver, fruto da relação da estrela da TV com o ator Diogo Amaral, está previsto para este mês. Não foi organizado por mim e recebi a localização uma hora antes, e foi num dos meus sítios preferidos em Lisboa. Estou mega gig de tantos doces, ótimos, que comia e de tanto amor que recebi. Dos presentes, às flores, às cartas e o mais importante, os braços e beijinhos que recebi de pessoas que admiro. Os amigos são mesmo a família que escolhemos e eu tenho amigos que não me falham, escreveu a futura mamã. Veja algumas imagens da festa na galeria, quanto aos filhos que Mayro com a estreia de Inês Herédia e Gabriela Sobral na maternidade. Tomás e Luís, esses nasceram no dia do 29. Aniversário da atriz, a gestante, a 27 de dezembro do ano passado. A também cantora e a ex-diretora de programas da SIC casaram-se de 10 de fevereiro do mesmo ano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Transcrição e Legendas Pedro Negri